Ok, ok, agora vai abrindo o jogo, abrindo o coração, falar do programa do Minical, que ela é o... É o Popstar. Popstar. E o personagem dela, na próxima novela das nove, A Filha da Mãe. Amor de mãe, amor de mãe, amor de mãe. Amor de mãe. É, amor de mãe. A Filha da Mãe, ela vai ser uma advogada. Ela vai ser uma advogada, uma das protagonistas de Amor de Mãe. A gente conversou exclusivamente com Thaís Araújo na festa de 13 anos, né? Da revista. Da Joyce Pascovitch, da revista. Da Joyce Pascovitch. Aliás, parabéns pra vocês, pra Joyce, pra todo mundo, pra toda a equipe. Thaís Araújo foi flagrada na festa de comemoração dos 13 anos da revista Joyce Pascovitch. E nós conversamos com a anfitriã sobre os furos dos famosos. São 13 anos que você tem, né? A revista que é incrível. E qual é o segredo pra durar 13 anos? Nunca pensei nisso, mas o que eu posso te dizer é que a gente trabalha muito. É uma equipe muito afinada, muito unida, muito talentosa. Quando tem aqueles furos de reportagem, é bom assim. Amo, 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 amo. Eu amo tanto que eu fico assistindo TV Fama e eu fico feliz que às vezes a gente tá falando sobre a mesma coisa, o mesmo caso. É um orgulho pra mim, é muito bacana. A chegada de Thaís Araújo foi bem tumultuada. Ela que está no comando mais uma vez do Popstar, chegou chegando e levando muita emoção e alegria para as tardes de domingo. Foi muito legal, né? Eu amo fazer esse programa, todo mundo sabe, não é segredo, eu repito isso o tempo inteiro. E essa estreia foi muito emocionante, porque a gente tem um elenco com muitas histórias incríveis, né? A gente se emocionou em casa, né? Com a Nani, com todos eles. Assim, eu particularmente com a Nani. Meu pai me ligou e falou, Thaís, que história linda, porém não é, papai? Que história linda, linda. E aí você vai ficar nesse programa, então, pra sempre pelo visto, porque você já tá na sua segunda temporada, né? E é a tua cara, Thaís. Eu adoraria, eu gosto muito do programa mesmo. Eu tenho muito prazer em estar ali, além de achar que é um desafio profissional importante, né? Porque daqui a pouco começam os ao vivo e aí é sempre muito desafiador fazer ao vivo. Não é uma experiência que eu tenha, assim, eu tenho no teatro, mas não tenho conduzindo o programa e eu gostei muito desse desafio. Sejam muito bem-vindos à terceira temporada do Popstar, estúdio lotado de torcidas muito animadas. Você pretende um dia largar a carreira de atriz e seguir como apresentadora? Porque você se dá bem nas duas. Não, eu gosto das duas. Thaís Araújo está de volta às novelas em Amor de Mãe, próxima trama das nove da noite. Para a nossa equipe, ela falou um pouco de quem será Vitória, protagonista da trama. Amor de Mãe. Vamos falar de Amor de Mãe? Está chegando. Está chegando. Dia 25 de novembro. Ah, é dia do meu aniversário. É a estreia da novela. Legal, né? E aí a novela é incrível. Um pouco da personagem. Legal. O nome dela é Vitória, é uma advogada e ela, enfim, trabalha para pessoas que têm éticas duvidosas e é uma mulher que conquistou muitas coisas. A mulher é muito rica, conquistou muitas coisas. Chegou aos 42 anos e não consegue ser mãe. Tem seis anos que ela está tentando engravidar sem conseguir. Mas a gente quer saber de você com o lado do... Não vai ter mais neném? Acho que não, gente. E adotar? Não sei. Aí eu já não sei. Possibilidades. Ah, sempre tem, né? Porque adoção é amor, é paixão, é a primeira vista.